Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Mais um vídeo aí da nossa série de vídeos sobre os conteúdos que provavelmente vão cair na prova do Instituto Federal desse ano. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, viemos falar sobre o quê? Sobre os conteúdos que vão cair provavelmente na parte de ciências da prova. E já resumindo aqui, dois importantes avisos que eu preciso passar pra vocês. Primeiro, a partir desse vídeo aqui, você precisa avaliar, né, no seu próprio edital aí, ou de alguém que você conheça, que estude no campus que você quer estudar, porque muitos estados do Brasil cobram apenas português e matemática na prova. Então esse vídeo, os próximos dois que vão vir pela frente, que são de história e geografia, talvez você não precise focar. Então pra você não desperdiçar o seu tempo, né, passando esses conteúdos e tudo mais, já verifica aí no edital na sua cidade, com o pessoal mesmo da sua cidade, se esses conteúdos são cobrados ou não. Não que não sejam importantes pra sua vida, mas pra prova talvez não seja interessante. E a segunda coisa é, pra quem não sabe, gente, ciências é um englobado aí de biologia, química e física. Quando a gente estuda, né, em escola pública e tudo mais, a gente tem ciências. Já em escola particulares, algumas no nono ano já tem separadinho. Mas resumindo, é isso. E agora chega de enrola que eu vou deixar aí pra vocês os conteúdos de ciências. E agora chega de enrola que eu vou deixar aí. E agora chega de enrola que eu vou deixar aí. E é isso, meu povo! Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que toda essa série aí esteja te ajudando. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aí pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra vocês receberem os vídeos sempre em primeira mão. Me segue também nas minhas redes sociais, nas minhas outras redes sociais. Em todas elas é arroba Gabriela S. Gonçalves F. E em cada uma delas você encontra aí conteúdos espalhados e um pouquinho sobre a minha vida. Enfim, me acompanhe todas elas lá pra você ver como é que funciona a vida por aqui. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!